Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando de uma sessão pra vocês, mais um vídeo de hoje diferente de um jogo que tá aí pra lançar em breve, que é pra PC e mobile, que é o Break's Unlocked World. Esse jogo aqui é incrível, eu já fiz um react aqui reagindo a um dos trailer, esse trailer aqui saiu há 3 horas atrás, então assim, é um puta jogo, tem muito potencial. Esse jogo, ele me lembrou um jogo que se perdeu no esquecimento, que era Project BBP, BBQ. Lembra bastante esse jogo, mas é um jogo incrível, a história, tudo parece muito da hora, tá? Vick Game Studio. Ó a musiquinha aí de Nerdola. Já tá melhor que Guixinha, hein? Olha lá, ó. Ó a boneca da hora, ó. O jogo é muito foda, mano. O protagonista é fodão, não é igual o trouxa do Lumine. Olha lá, ó. Porrada come, filhão. Os mobs, os chefes também são da hora, ó. E play braba. Lembra um pouco o Blue Protocol também, né? A nave aí, ó. Mano, esse jogo vai ser incrível, mano. Olha lá, ó, boys. O mob é da hora. Mano, esse jogo vai ser muito foda, mano. Assim, se você parar pra ver os designs dos personagens, tem um maluco aqui que é musculoso, coisa que não tem no Guixin. Esse maluco que tá meio chofre aqui, aí tem as bonecas pequenas, tem as bonecas grandes e tal. Então, assim, é um jogo muito da hora, cara. E aqui no final... Vamos ver o que eles vão botar aqui. Será que eles vão botar a data? Aí é o seguinte, tá vendo, ó? PC e mobile, tá? PC e mobile. E é um estúdio recente, ó, 2020, tá? Então, assim, o jogo já tá sendo produzido aí com carinho, com atenção. O jogo parece estar bem divertido, tá? Você parar pra ver gameplay. Tem um trailer de gameplay deles, tá? E a gameplay tá um pouco robótica. A gameplay do Guixin tá melhor. Mas se você parar pra ver os diálogos, a história já tá mais da hora, né? E vocês, Nerdola, que ficam vendo o Etty, né? Esse jogo tem uma pegada a Etty. Então, mostra a calcinha da boneca. Tem uns diálogos meio safadinhos que você, Nerdola, gosta. Então, assim, o jogo é maneiro, tá? Tem potencial. Obviamente, deve ter guilda. Com certeza tem PVP. É um jogo que, se você ver a gameplay, dá pra fazer um PVP. É a gameplay dos personagens de comba. Tem como trocar. Você não joga um personagem só. Você joga com três ou quatro, se eu não me engano. Então, assim, é o jogo que eu quero trazer. Só que a gente não sabe o lançamento pra gente ser positivo, né? Digamos que poderia ser lançado ano que vem, né? Mas, por enquanto, não tem pra console, tá? Seria bom se lançasse pra console, porque é mais um público. É mais um engajamento pro jogo e tudo mais. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Lembrando que foi um trailer curto, mas tem um trailer que eu já reagi aqui no canal. Vou até botar no canal deles aqui, ó. Esse trailer aqui de gameplay que eu já reagi. É um jogo bem da hora, né? Mas não tá conhecido ainda. Eles só tem 11 mil inscritos. Eles também não tem tanta visualização, né? Você vê, não bate nem 500 mil visualizações o vídeo de gameplay. Mas eu creio que o jogo vai hypar sim, tá? Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!